E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui, RimaSlow HD com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, sugestões de batalhas que vocês querem que eu faça react aqui no canal RimaSlow, então chega de enrolação, bora lá reagir, bora lá, bora lá, vamos ver se agora vai. Ah, meu Deus, ele tá com vontade de cagar. Agora vamos ver, essepininho, fizemos mais aquilo. A gente chama que vai usar o sistema de abriga, com estarem falando no canal do 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 vídeo. E quero pra você ter, me chamou de bosta Ó sua bosta rimando mais do que você Nossa, mano, isso Ele fala de diarreia, mas rimando já causa o seu fim Pouca pangeia, é diarreia, ganho de você, tô em dia ruim E mesmo assim, eu faço essa aqui, mas que é ruim, pô Cê tá tomando, mandou uma pantiline, mano, calma, faz direito Agora eu vou, você sabe que cê tá rimando com dignidade Eu tô no meu dia ruim, agora você me conta uma novidade Aí, cê tá ligado, nem meu mano, fazendo um freestyle Eu tinha empacote em brulho, agora eu vou mandar pra casa Os queridinhos de Guarulhos Sim, vai mandar, calma que eu já rimo agora, você vacilão Vai mandar pra casa, só que é, depois da final Vou te botar pra minha casa, campaninha de campeão Vão, 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 vão Sem maldade você se atrapalha, quando eu rimo, matou na batalha Faz a fila um tempo de folha, que o meu tempo vai matar sua falha Ele acha que vai com a folga do campeão, esse mané Já tô vendo sua mãe te acordando Brenos, acorda, é hora do café Você tá ligado, meu mano, o que eu vou fazer? Você está nesse que é quatro, pelo Acorda nos seus sonhos, na sua frente tá seu pesadelo Uouhh Viva, meu mano Uouhhh Eu já me viro lá das ruas de São Paulo Não faço aqui, mas sabe que eu intercalo Você não entendeu? Perde preço igual o Ernense Eu perdi a Kriptonita, tá fudido Então nada que mais me vence Você errou no seu ataque, teve o piripá Não faço aqui, mas que é bom esse MC de Araki Por isso que eu mato no vídeo Sua postura de Araki Quebra o pata do Araki video Faço aqui, mas sabe que você errou O Brenos mano que faz o flow Hoje a sua cara parou lá aqui no chão Faz de comoção, só que no ataque você errou Brenos que superou, disse eu sou professor Por isso que quando eu queimo eu tenho tanto amor Que te deixo em favor, por isso com amor Hoje eu vejo sua cara cheia de frustração E não entende que eu faço a métrica quebrada Você entende que aqui é rara Então pega e compara A minha métrica só não é mais quebrada do que tua cara Cê é muito mais escuro, eu sou diferente Mas me sinto bem triste, se grilando na sua frente Aê, eu faço piscally pra toda a gente Por isso que eu digo que você é bom semente Você puxou a vibe agora na batida Que pouco que puxou o grito, é o último da sua vida O genuco Tem que entender, eu sei que tem mais lima Aqui pra te bater Oi Tiaguinho, esse que é o Bang Bang Seu moletom é maneiro, eu vou suja com seu sangue Pô, mano Eu vou te bater, ultimo grito da vez, aonde cê vai se fuder Se eu gritar quando eu te vejo mano, sem problema, vou roubando o que eu amo Tu vem comigo, pleca que te bate, sempre abraço e te proviso Noite perto do escuro, amanhã se sequela, se pode, olha minha costa o filho dela Sei bop, então vou te dar uma moral, te enterro onde tem hip hop A noite é escura, vou te amassar, tomando óculos de sol porque eu nasci pra brilhar Pode ser até o escuro só que eu valo, hein, só que você se fuder porque amanhã cê sempre vem É isso que eu falo, tá ligado, se eu assemelho, se eu já bati no Dudu, imagina na cópia dele Esse cara se senta Ok, ok, vocês, 1, 2, 3, 2, 1 Eu também vou morrer fazendo o que amo, dominar a esquina, você morre puxando o vibe e eu morro fazendo rima Ok, já que você é ruim, eu sou cover do Dudu, você é o trouxa do Léoncinho Não, não, dono for, eu tenho um vergonhãozinho porque eu to fazendo rima dessa um início à fim Eles são de história, minha propitação, o melhor da Antiga com o melhor dessa nova geração Música 3, 2, 1... Eu sou o melhor, eu sou o melhor no compromisso. Quem é o melhor não precisar gritar, deixe que eles façam isso. Sinceramente, vai se fuder. Você veio porque o Willzinho no 15 é melhor que você. Só que você que vai se fuder sem desmerecer. Deixa que eles fazem isso, mas ninguém faz isso por você. Esse cara do leuzinho tá ligado, isso adianta. Eu tenho 10 ao 10, o leuzinho 15. E você, cuzão, tem quantas? Da hora, da hora, da hora. Ei, irmão, eu sei que nós representa a cidade. Mas antes de ganhar, fale algo de verdade. Porque eu quero 30 mil, também quero ganhar meu salário. Mas antes disso, gritar algo necessário. O quê? Pegar rimado junto, mostrar o quanto vocês é limitado e vocês é escroto. Não me leva a mal, o senhor quer evoluir. Então fale pela sua cima, sorre-me por sim. Sorre-me por sim, você vai conseguir. Então fala pra ele parar de citar o nome de quem não tá aqui. Aê, pode pá, mas você tá aqui. Mas também parece que não tá. Pode crer, não pode. Se o nome de quem tá aqui, não pode. Tá ligado forte, tá ligado Manoel, vi. Você saiu da carrocinha só pra poder apoiar pra mim. E quem que era o clichê? Sou eu ou o parceiro que tá do lado de você? Não entende nada, não é sem deboche. Mas nem se tô terceiro. E olha aqui. Aê, como que não pode. Aê, aê. Aê. Aê, aê 90, como que não pode, caralho. Na sua primeira chance, cê veio citar seu pai. A cara de São Paulo é o gordinho do Peri. O filhote do César e o filhote do Curi. É o rimo que o amor, é pra citar terceiro, é o filho do Salvador. Aê, 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 aê. Aê, 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 aê. Aê, 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 aê Você mandou para a pessoa errada, Orochi fez música pra você, eu falo no tri, balão, subiu, só para depois subir. Falou do Orochi e do Salvador, só pra ganhar, quer se aparecer, você quer se apropriar. O Prado chega e te põe no seu lugar, se não fosse o JP, você era um projeto de trap star. O que é inspirado? O que é inspirado? Tá, cara. O talento do Magrão, mano. Tá, cara. E aí, criança, esconde, esconde, seu talento, você escondeu. No escondim, ele achou, já não pega, pega. Você se ferrou porque tá com você. E aí, mamando, você não portou. Então agora, só pra mostrar pra você que você é fiote do César, acaba a conversa. A rima boa que eu tenho tá na minha mente, onde você não acessa. Magrão Massana, mano. Ó, cê sabe que esse cara é um fudido. Poxa, ele foi horrível, falou o nome de um conhecido. Já que é pra falar de quem cê vai ficar no bolso, pode crer. Você sempre vai ser uma cópia do JB. Melhor que ser uma cópia de você. Respeita o neguinho e tudo o que ele vai fazer. Primeiro, você mostrou o quanto que é vacilão. Uma rima do César, duas rimas do Magrão. Magrão Massana, Magrão Massana. Nessa, o Magrão foi superior. Magrão Massana, o Beto, mano. Magrão Massana, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários. Top 5, Top 10 MCs, deixa nos comentários sugestões de temas, sugestões de batalhas pra fazer react aqui no canal. E uma slogada. E agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Espero que entenda o YouTube e muda as regras. Tamo junto. É nóis. Falou. Tchau. Tchau.